Você já parou para pensar na importância das universidades federais? Vem comigo que tenho algumas coisas para te mostrar. Além de serem públicas e de qualidade, as federais também possuem um modelo inclusivo, que luta pela garantia do direito à educação superior a brasileiros de todas as classes sociais. E não é só isso. Através dos projetos de extensão, os estudantes colocam em prática o conhecimento adquirido em atividades diretamente voltadas para a população. Além disso, as instituições federais de ensino também estiveram à frente na luta contra o Covid-19, seja no desenvolvimento de pesquisas, na testagem e até mesmo na vacinação. Esse contato entre o universitário e a população local contribui para a formação de profissionais cada vez mais engajados nas questões sociais. A Universidade Pública Federal é conhecimento, é cidadania.